Música Entre sombra e luz, desenham-se os contornos de uma caverna natural milenar que resulta da ação dissolvente da água e respectivos compostos. A Gruta da Sassa tem uma cavidade que se estende ao longo de cerca de 300 metros, com sensivelmente 60 metros de altura mergulhados na penumbra. A única entrada da gruta, vista do interior, lembra a sé-catedral da capital da província e inspirou os habitantes locais orgulhosos desta maravilha da natureza. Os nativos desta região denominam a Gruta da Sassa por Gruta da Santa. Da Santa porquê? Porque depois da entrada, numa determinada distância, ao virarmos para a zona da entrada, ela apresenta as características da sé-catedral do Sumbi. É uma gruta natural, isto até regozija-nos. Eu sinto-me totalmente alegre e vaidoso, porque a Mãe Natureza deu-nos um lugar turístico de invejar. Uma das particularidades da gruta mais famosa do Kwanza Sul é, por um lado, a presença de estalactites, formações rochosas que crescem do teto em direção ao solo, e, por outro, as estalagmites, com a mesma composição mineral, mas que crescem do chão em direção ao teto da gruta. Estalactites e estalagamites, que são praticamente produtos da decomposição do calcário com a água, por causa da rocha que apresenta-nos a região. Ao percorrermos a zona interior da gruta, podemos encontrar morcegos, e encontramos também alguns répteis, mas são mais lagartos. E alguns nativos também exploram as fezes dos morcegos, que é o designado o guano, grande fertilizante, que ajuda muito no processo agrícola. E eles fazem isso nas suas zonas de lavoura, e o produto é tão natural e melhor para a alimentação. A população da região vive essencialmente da agricultura, mas também da pesca artesanal, que é feita junto à gruta. O rio Cambonge, que nasce na comuna da Amboiva e desagoa na costa litoral do Sumbe, passa a escassos metros da gruta da Sassa. No seu interior, ramificações do rio infiltram as paredes, criando pequenas lagoas, que as chuvas também engrossam, onde os locais encontram bagre, chicunha dandi, espécies de cachucho, entre muitos outros. Aqui onde nós estamos, mais um pouco à frente, chama-se Kimbunyangol. E ali há certas lagoas, a pessoa tem a sua rede, pode atirar, o peixe vem. E as pessoas que venham aqui acompanham mais essa pesca, porque aqui tem mais peixe, talvez a relação lá embaixo, porque aqui o peixe daqui, ele está mais aí nas lagoas. Bastar você atirar a tarrafa, aquilo vem mesmo em quantidade. Por isso que aqui, todo mundo passa aqui. Aqui nós aproveitamos, logo que as cheias, as chuvas grandes, quando chove, logo que as cheias sobem, então a água entra. Logo que entra, então nós conferimos. Esta semana, como a água está a entrar, a próxima semana, a água vai arreiar. E logo que arreia, nós estamos a vir aqui, com o cesto. É mesmo apanhar o seu peixe, com o cesto, escalar. Então, se quiser dormir, é só arranjar lenha aqui, é organizar a lenha, e você fazer a tua mutala, e fazer fumar o peixe. Depois de acabar a sua missão, é meter no cesto, é subir para o bairro. Manuel II, conhecido por Uambo, é guia da Gruta da Saça, que alguns também chamam de Forna da Saça. Herdou os conhecimentos do pai, que em tempos atrás a descobriu e guardava, e que, tal como o filho hoje, dava a conhecer às pessoas. Com 15 anos, Manuel despertava, para este misterioso encanto natural, pela mão do pai. Na altura, eu tinha 15 anos. O pai me levou aqui, entramos daqui, furamos por aqui, pela primeira vez, fomos até mais além, à frente. Este sítio, antigamente, chamava-se Quimbumba. Quimbumba. Depois de alguns longos anos, mudam para as Fornas da Saça. Então, assim que muda as Fornas da Saça, primeiro foi a Forna de Deus. Isso já os velhos, é que meteram esse nome, que aqui é a Forna de Deus. Isso por quê? Porque os velhos, eles viram, que afinal, essa Forna aqui, é uma gruta muito grande aqui, que muitos não sabiam. A comunidade aqui, por bem dizer, logo que se descobriu esta Forna, todo mundo vinha por aqui e sempre encontrava o meu pai e o meu pai sempre é que indicava, é que mostrava. Mas quem convidou é o meu pai para eles virem a conhecer isso. A Gruta da Saça, mas também toda a sua envolvência, representam uma verdadeira dádiva da natureza. O lugar apela ao lazer, mas desperta também a curiosidade dos interessados em geografia, geologia e até história. fascina os interessados na exploração das riquezas naturais, seja a fauna ou a flora da província do Kwanza Sul. E o silêncio que oferece esta paisagem única, tranquiliza e elucida. Convido também as pessoas a visitar este importante lugar. É um lugar com muito silêncio e uma temperatura que ajuda a refletir quando nós estamos dentro de alguns problemas ou queremos selecionar alguns assuntos. Aqui é o lugar ideal para ficar e refletir profundamente as coisas. É preciso saber que, andando nisto, terás saúde mental boa, estamos a ver a natureza, estamos a ver uma gruta que nos vai distrair e vai nos obrigar a refletir o que é isso, a importância que tem e este é o nosso convite. Grande beleza, grande beleza natural. E quem vai dizer isso, aquele que visitar, provará. Uma prova fácil de fazer ao visitar a Gruta da Sassa, que se traduz numa viagem quase que ao interior da Terra, ao encontro de uma natureza ainda pouco explorada e conhecida. Este destino singular consegue abranger vários tipos de turismo num só lugar. É uma beleza sem igual, é algo diferente das outras, é fora do normal. É algo muito natural mesmo, é muito lindo de se ver. Convido o pessoal, não é? que venham ver esta beleza que aqui existe. Neste momento, eu penso que deve ser tanto de estudo, nesse caso, também radicais pode ser praticado, reflexão, pode envolver aí uma série de tipos de turismo a ser praticado. É necessário que as pessoas tenham respeito pela natureza, venham cá visitar, mas tem que ter cuidado com o lixo, onde armazenar e tudo mais. É necessário respeitar a população local, porque também deles podemos obter informações necessárias e importantes sobre este local lindo que nos oferece esta área. Situada a cerca de 13 quilómetros da capital da província do Coanza Sul, a Gruta da Sassa, que vai buscar o nome ao bairro onde está inserida, tem galerias ainda exploradas. Os seus recantos, que inspiram respeito, envoltos em algum mistério provocado pela pouca luminosidade do interior, representam uma das principais atrações turísticas da província. A Gruta fica a cerca de 10 quilómetros do município do Sumbi. Depois, são cerca de 3 quilómetros a pé por entre Bananais e Palmeiras, até à famosa entrada desta maravilha natural que importa promover mais sem nunca descuidar. Fazer parte das 7 maravilhas é um rio gigante enorme e acho que foi acalhar esta visita, este trabalho que está a se realizar para as 7 maravilhas da Angola. Uma beleza que concorre à maravilha natural de Angola. A seleção desta gruta para a eleição que todos aguardam é motivo de orgulho para todos os coanzasolanos que convidam Angola a conhecer um dos seus tesouros mais escondidos. de Angola e de Angola que votem que votem mesmo porque é uma beleza sem igual. Para isso é necessário também que visitem. Visita vem um caveiro porque é muito bonito. e mais é muito bonito As 7 maravilhas naturais são patrocinadas pelo Quero o maior Iber de Angola.